E aí galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo agora com essa sériezinha maravilhosa de Crusader Kings 2 e bem meus queridos, vamo lá Último episódio, é claro, não sei a conta da Nubia depois de ter visto que eles são cópitas, a gente fez na Holy War, mano Demorei milhões de anos pra ver que eles são cópitas, mas enfim Os caras tão me atacando com 13 mil soldados, eu vou perder essa batalha, mas tem mais 16 mil chegando, moleque Então, tamo safe ainda, tá? E enfim, o que a gente vai fazer nesse episódio? Primeiramente a gente tem que preocupar com uma coisa que não tá relacionada com essa guerra Que é a sucessão do trono que a gente tem que manter sobre nossa dinastia, né? Nossa família aqui de burgueses Por quê? Porque a gente tá no meio de uma guerra sagrada e a gente tá querendo reconstruir Israel A gente não sabe quais são as intenções do próximo cara que vai pegar o governo, apesar dele também ser judeu, né? Mas enfim, de qualquer forma, eu quero manter, eu não poder, obviamente, né? E tudo mais Como é que a gente vai fazer isso, né? Primeiramente o meu cara tá com infecção, tá tudo fodido, tudo arrebentado Eu vou tentar ver se tem alguém que quer entrar pra minha corte Que seja de learning, que tem um learning bom E não tem Não tem ninguém com learning bom pra eu entrar aqui Então eu tô fodido mesmo Eu tenho que ficar com o médico que eu tenho mesmo Não tem como fazer mais nada Então, já que não vai dar pra fazer nada desse tipo O que a gente vai tentar fazer? Vai tentar botar o meu cara aqui, o herdeiro No trono É o que eu posso fazer Inclusive o meu herdeiro, ele é um... Meu tio, né? E ele é uma bosta Ele é tipo um cotoco do caramba mesmo Sabe aquele cotoco, bem cotoco mesmo, tá ligado? O cara é cotocaço Pois é, ele, mano O cara é muito cotoco Muito cotoco Meu Deus do céu Então, enfim, velho Eu vou ter que, né? Mano, primeiramente eu vou casar ele, tá? Vou ver se eu consigo casar ele aqui com o Dinius Vai que tem, né? Vai que rola Não, não tem Tem algum strong Strong também é muito bom Ah, tem, mas ela tem 5 anos Não compensa Meu tio tem 23 Ah, se bem que tem 23, né, mano? Ele é mais novo que eu Tá bizarro isso Tá muito bizarro isso Como assim? Tá ok Eu vou casar ele com essa... Nossa, mas não tem ninguém que preste aqui, cara Que bodega é essa, mano? Aí, ó Dá 26 anos Tá, ok Pode casar aí com esse cara aí Tá, com essa mulher aí Tá bom E ele é católico, galera Já não tô gostando desse cara, tá ligado? Já não tô gostando desse cara Mas tudo bem que tem como a gente converter ele, né? Não tem problema Não tem problema Tá, ok A gente tá chegando com o meu exército aqui Vamos rezar pro meu cara não morrer Quem sabe eu tenha sorte grande aí, né? Não sei É melhor eu duvidar muito Já que a gente tá realmente com infecção Infecção é muito difícil, galera Infecção é muito difícil mesmo se você curar, tá ligado? Muito difícil Tá Ó, pra onde meus caras tão recuando, cara? Meu Deus, meus caras tão indo lá pra puta pariu alado O que que esses caras tão fazendo, mano? Senhor Jesus Christ Tá, ok Vem aqui Boa Os caras tão com 5 mil soldados sozinhos aqui Vamos atacar Já era Foi pro saco Vamos atacar esses 9 mil agora Com 19 mil soldados Sem chance de eles ganharem, mano Tipo, sem chance nenhuma Sem contar como os generais são bem bons Já era Foi pro saco Como dividir o meu exército em 2 Obviamente Mandar aqui E vamos tentar agora ir recuperando as regiões que a gente perdeu Beleza Quantos mil soldados eles têm? Vamos ver aqui Eles têm 12 mil É, tamo na vantagem Tamo na vantagem Vamos botar o meu cara aqui pra ser eleito Mesmo que o cara seja um cotoco do cara E não preste Melhor ele do que ninguém Não é mesmo? Outra coisa Eu não tenho filho nenhum Mano, esse meu cara é muito bom Ele é muito novo Só que essa bodega Dessa lepra Fudeu com a vida dele Fudeu com a vida dele Total, mano Total Total mesmo assim Fudeu tudo Tudo que tinha Que fudei Fudeu tudo Então, cara Nossa, mano Podia ter um cachorro, né, velho Seria muito bom Se eu ganhasse um cachorro agora Ah, meu Deus Foda, velho Foda, foda, foda Tá, tem alguma lei que eu posso passar? Ah, não, não tem Tá, ok Então Ah, vai Isso a gente só chora mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa Aliás Cara, o pior é que não tem ninguém na minha No meu império Que tenha um estilo de chip Bom Ah, se bem que tem esse cara Só que ele não pode ser, né É Vocês mesmos falaram aí Kratos, você não pode colocar como herdeiro Ninguém que tenha território Diferentemente do feudalismo Que você pode fazer isso Aparentemente da República Dominicana Eu não posso, né Eu sou meio que proibido Então eu tenho que colocar alguém Que não tenha território nenhum Não pode ter nenhum tipo de território Nenhum tipo de terreno Tá É Pra herdar a família É foda, né Isso aí limita muito, muito, muito Mismo, tá ligado As coisas aqui, velho É, não tem ninguém que preste, mano Vai ter que ser meu tio e cotoco mesmo Depois rezar Pra Pra ser uns caras bons Pelo menos o tio tem o traço de quick, né Rápido Ao menos isso, né Menos mal Digamos assim Tá, vamos lá, né Ihhh De rádio pela Arábia Tá, mas não teve nada a ver comigo Tá, ok Ainda bem Ainda bem Onde que eles estão atacando esse cara aqui? Ihhh Aparentemente sim Tá, velho Se esses caras atacarem uma região que eu tenho interesse Vai ser meio ruim, tá Vai ser, vai ser, vai ser meio ruim Não foi nada não Mas vai ser meio bosta Tá, deixa eu ir aumentando o meu rank aqui, né Na nossa facção Enquanto eu indo no morro Né Porque isso tá ligado Tá Vamos construir um laboratório eficiente Negociar com o cara O cara tá tentando invadir a gente, mano Você quer invadir, cara Fique à vontade Tente Quero ver você tentar Tá Quero ver o cara tentar, mano Esses caras ficam aí falando É, né Vamos invadir Sai daqui Mas não faz porra nenhuma, mano Esses caras só ficam na falação, vai Só ficam na falação Quero ver tentar, mano Quero ver tentar e conseguir Esses North E sempre os North Já passou da era viking e ainda estão aí Tá, deixa eu ver aqui Eu vou pegar sempre o mais caro pra construir o nosso laboratório Esses eventos de laboratório Se você tiver dinheiro pra gastar Compensa, né Pegar uns mais carão e tal Tá, vamos Destruir os caras ali Perder 25 de grana Não tem problema, não Vou continuar ali Você vem pra cá Foi pro faco Boa Eu tô vendo que os caras tem Mano, esse aqui é revolta? É Uma revolta sunita Tá, os caras estão vindo pra cá Não sei se vocês estão observando, né Então vamos Atacar eles ali 6 mil soldados É, já era Beleu 100% Vamos evitar Ficar perdendo mais gente, né Conseguimos então ganhar, né As regiões aqui que eu precisava Ô, maravilha Muito bom, muito bom Muito bom, obrigado Então essas regiões aqui que eu dominei Elas vão ficar sobre tutela de quem Sobre responsabilidade de quem Do rei de Jerusalém Obviamente, né O rei de Jerusalém Cara, eu não vou dar nem esse Ask help With managing your titles Porque da última vez que eu usei isso aí Vocês viram que deu mó ruim Né Deu ruim bagarai Então eu vou deixar tudo aqui Pro cara mesmo Tá ligado Eu vou meio que incluir títulos Abaixo aqui Vou pegar aqui, ó Grande cidade Cadê Tem que achar É, ó Essa aqui Essa e essa, né São essas duas regiões aqui Que eu dominei, não foi? Foi Então essa aqui Cidade Negev Exatamente E a outra lá, né Teve essa Como é que chama aqui Essa região? Chama... Monrio Exatamente Monrio Easy peasy Lemon squeezy Tá Só que eu ainda continuo Com um monte de coisa aqui Tá vendo os templos, mano? Nossa senhora Com um monte de templos ali Tá, o tempo eu vou passar pra ele também, mano Não tem problema, não Pode passar os tempos pra ele Passa os tempos pra ele Daí Eu não quero esses tempos não, parceiro E tem tempo pra caralho Essa região aqui é uma região Que tem tempo, viu, filho Pronto, aí, ó Fechou Fechou, moleque Bonito demais Tamo de boa Tamo safe agora Vou desistituir aqui o exército, né Pra Ficar mais suave Que esse aqui Ah, um Ih, formou um impacto defensivo contra mim Opa O meu irmão aqui Aparentemente ele foi Opa Tá, o meu irmão aqui Aparentemente ele conseguiu Sair aqui da escolinha Do professor Raimundo Com uns status Até bem Bem melhores Do que o meu outro cara, né Sem contar que ele é erudita Que é bom, mano Dá learning, né Olha Sei lá Ele tem esse Gregoros aqui também Que é bom Dentre ele Meu tio Meu tio pelo menos tem Mano, é A vantagem é que o meu tio tem o Quick Que pode ser geneticamente Passado de um pro outro, né E... Mano, ele tá com depressão, velho Ah, meu Deus Eu não sei, galera Ah, senhor Senhor, senhor, senhor Você é muito bom, cara Ah, vou botar esse cara aqui Com o merdeiro Foda-se Não, velho Ele tá melhor, mano Ele tá mais bem preparado Tá com certeza Inclusive, se der pra eu Casar ele com dinhos Ia ser muito supimpa Inclusive, eu acho que Eu vou dar uma olhada Nisso agora Existem dinhos por aí, velho Pra eu chamar pra minha Pra minha corte Não tem, né Strong Strong também é muito bom, velho São os dois melhores Não tem Tá ok E... É, ele ainda tá ganhando eleição Mesmo de ter chegando agora Ele ainda tá ganhando eleição Tá, vou botar mais uns Doisentos aqui de grana, né Pra galera ficar mais de boa Tá O carinha entrou como herdeiro Bom E o bom também é que ele é mais novo Querendo ou não Ele é 16 anos Então, tipo Ele tem muito mais tempo De governo e vida, né Tá Eu tenho que Eu tenho que Fazer a acusação ali Do fazendeiro Falar que ele tá mentindo ou não Falei que ele não tava mentindo ou não Que eu tinha Tinha que ajudar ele Mas tudo bem Tá, tá suave Tá, enfim Pegamos então A... Uma região muito importante Pra gente refazer O reino de Israel Só falta uma região agora Né Pra gente fazer Que é essa aqui É a última Acabou Depois disso aqui É nóis Né Acabou tudo Então Só que Pra eu declarar guerra contra eles Por que que não dá A gente não pode declarar guerra Se a gente tá com algum exército levantado É Tô com um exército de vassalo Né Beleza Não estou mais Não estou mais Com nenhum exército levantado Tá Eu posso declarar dois tipos de guerra Ou faço uma Holy War Que não é uma boa opção Já que Nesse caso aqui Diferente desses que eram coptes Eu não tinha visto Esses caras realmente são muçulmanos Né Nesse caso aqui Eles realmente são muçulmanos Tá E se eu declarar guerra contra eles aqui Enfim As coisas vão ficar meio ruins Agora O que eu posso Eu poderia ver aqui Eles estão em guerra com o Duque Ali embaixo Eles estão em guerra com esses caras aqui É eles estão em guerra com os caras Que não são muçulmanos Né Na verdade É eles estão em guerra com os caras Nada a ver Então mano Tá de boa Porque eu pensei que eles estavam em guerra Com os caras aqui Que eles iam pegar eles Né Os carinhas iam dominar eles ali E tal Mas não Tá safe Tá safe Mano Ah essa infecção maldita Cara Meu cara já não Ai meu Deus do céu Eu já não Mano Já não basta Eu tá com lepra Meu cara tem que tá desse jeito ainda Né Meu Deus do céu E outra coisa Minha mulher me odeia muito Né Não sei se vocês estão vendo Minha mulher me odeia pra carai Isso não é bom não Já que Né Ela é meu stewardship É E ela tem 25 de intriga Então né E outra coisa Dá pra me demandar a conversão religiosa dela Não Porque ela é uma true believer Tá ok Tudo bem Já que ela não quer né Tá de boa Continua aí no seu catolicismo Senhora Mas pelo menos agora Eu tenho uma relação boa com ela A chance dela tentar matar É menor É menor Tá vamos tentar juntar dinheiro agora então Aqui pra pegar o A A disputa de borda né Ah não véi O que aconteceu mano Que agora esse cara aqui Ah não Voltou meu tio véi O que aconteceu com meu neto mano Ele morreu Você tá de zoeira comigo que ele morreu Né Você vai zoar comigo aqui que ele morreu Não ele não morreu não Vai mas por que então Mano Eu quero é ele véi Vocês tão me tirando mano Eu quero é esse cara mesmo aqui mano É É ele que eu quero véi Não vem mudar assim não Deve ser o meu irmão que tirou o título dele Sei lá Porque ele é o pai né Eu não sou o pai dele Então enfim Fica foda Opa que maravilha Um cachorro Mano Tudo que eu queria agora Pra tentar reduzir um pouco O tão infernal Tá a vida do meu cidadão Aqui né O cara tá tipo muito ruim Meu Deus do céu Tá foda mano Tá foda mano Cara falta só uma região Meu Deus do céu véi Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá só falta isso aqui então Tá Vamos lá né Só esperar o dinheirinho juntar ali Já era mano Tamo naquele pique Daquele jeito Tá começando a ler o livro Falconry é bom mano Eu acho depressivo né Jamais Jamais Minha diplomacia que tá suave Inclusive minha relação com todo mundo aqui Tá até razoável Tá ligado Tá bom mano De falar a verdade Tem esse cara aqui que não gosta muito de mim né Por que ele não gosta muito de mim Por que eu tenho lepra É eu tenho lepra Sério mesmo véi Por que eu tenho lepra É isso mesmo Meu Deus Ó o traço de poeta Isso é bom mano Dá mais um diplomacia né Cara meu Deus Opa Esse dinheirinho aí vai ser muito bem vindo Pra eu declarar guerra contra esses caras aqui Meu amigo Disputa de borda Tá quase hein Mais um mês Boa Agora já dá pra gente declarar guerra Com disputa de borda Bem eu vou dar uma olhada aqui Nos pactos dele Porque ó Vocês podem observar que eles tem um monte de pactos Não agressão Mas nenhuma aliança Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quer dizer então que eu posso tacar eles aqui suave Eles tem 1.92k Só os meus Raid News que eu tenho aqui Já consigo destruir ele Então cara Não tem muita complicação aqui nessa guerra Certo A única coisa que fez esse cara viver aqui até hoje Mesmo com uma província É que ele tem pacto de inagressão Com todo mundo em volta dele né De menos esses cópitas aqui mano Se eles quisessem ter engolido eles Mas sei lá Talvez eles não quisessem né Não sei Tá o meu cara ainda tá fazendo claim ali Mano Pode falar de fazer claim tá Pode voltar ao normal aí Que tudo que eu queria fazer aqui Por enquanto Já tá feito Então tamo safe Tamo safe Vamos lá Daquele jeito Isso aqui Tá Quem que vai ficar puto Eu quero melhorar minha relação com esse cara Porque esse cara não gosta de mim Porque eu sou leproso Né Então eu tenho que melhorar minha relação Com o rei Daph Só que minha esposa vai ficar triste Um pouco triste né Tá ok Esse aqui Tá de boa Minha esposa ainda gosta de mim Bastante né Queria muito converter ela Mas Ela não quer nem foder Não largar O catolicismo mano É o casamento mais louco do mundo né Opa Como construir um poço Foi adicionado no meu tesouro Isso é bom cara Isso é bom Eu lembro desse livro Eu já fiz Ah eu tenho dois dele inclusive Build time menos 20 Build time menos 20 Será que acumula mano Será que acumula ativo E foi quase 100 anos atrás Que eu escrevi o outro Será que acumula Porque se foi Dá menos 40% Meu Deus do céu Aí é supimpa demais Aí é GG Deixa eu ver as facções aqui Contra mim Ah tá fraca mano Tá bem fraca Só tem esse cara aqui Esse cara aqui Que tá querendo tretar comigo Olha lá É o único Com poder pelo menos Opa Tá eu fiz um monte de amizade Caramba Eu fiz um monte de amizade Eu fiz amizade com a minha mulher Nossa eu fiz amizade com a minha esposa Caramba Eu fiz uma porrada de amizade Com um monte de vassalo meu Um monte de gente Caramba Isso é excelente cara Isso aí foi por causa da minha simpatia aqui Com o cristianismo Eu fiz amizade com um monte de cristão Só isso Pela minha simpatia com o cristianismo Ó Que maravilha Não eu não vou fazer isso aqui não Porque isso aqui Bota minha vida em risco Bota minha vida em risco Caramba Aprende a falar Tá eu vou virar Mais um amigo Mano que isso Tá todo mundo virando meu amigo Eu tô achando isso Tá seguinte galera Pelo que eu tô observando aqui Na verdade O cara ainda tem uma região Pular de cara Eu dominei só uma delas Tá vou lá dominar a capital Dos caras Que é Bagdad Tá Mesmo a região dele Sendo bem mais grande Do que eu imaginava Ainda assim tá fácil Tá safe Porque tá de boa Falei na missão ali Meu Deus Tá Minha priminha Que maravilhosa Pode pegar aí Isso aqui mesmo E botar um guardião Aliás Você meu querido É mulher ou Você é homem É meu primo E eu botei foco Ai meu Deus Eu pensei que era mulher Mas não é não É homem Caralho Botei todo torto ali O bagulho Mas tudo bem Tá o cara tá querendo o que? Querendo casar com a minha Ah Tudo bem Tudo bem Bom que a gente faz uma paz Aqui dentro do reino Tá velho Não vou negociar com seis não Não gosto dos seis Não vou negociar não Tá Vamos tentar ver aqui Se tem alguma coisa Pra melhorar né Principalmente nos hospitais Galera Não sei se vocês lembram Mas eu tinha Tinha evoluído Minha skill de construção Pra me investir mais no hospital Né Então Vamos investir nos hospitais Porque os hospitais Agora vão virar Grande fonte de tecnologia Principalmente pra gente É A gente tá ganhando Muito bom tecnológico A gente com certeza É a nação mais avançada Tecnologicamente tá A única que geralmente É forte Pra peitar Costuma ser o Império Bizantino Só que mano Com certeza eles não tão tão bons Assim não É A gente tá mais avançado Que os bizantinos Em algumas áreas Eles tão mais avançados Mas no geral Mas no geral A gente tá mais Meu Deus Meu tio voltou Mano Por que que o meu tio Tá toda hora voltando Pra cá Meu Deus do céu Mano Eu não quero o meu tio não Cadê meu neto Oh meu Deus Ele morreu O que aconteceu Não sei Não Mentira Ah velho O cara morreu Mano O que que ele morreu Alguém matou o cara Mano Ah nenhum Meu Deus Aposto que foi esse cara Que matou ele Quer ver Ah deixa eu ver Meus outros irmãos Né Eles tem Ninguém tem filho Aqui velho Esse cara tem um filho Né Todo torto É Tem que ser um Vai ter que ser meu tio Mesmo Todo jeito né Vai ter que ser esse cara Mesmo Tem como não Tem que ser eu Beleza né Só aceita E eu posso prender esse cara Mano Eu não vou prender ninguém Por enquanto não Tá galera Nossa Que maravilha Perdi a infecção Mano Carai moleque Perdi a infecção Nossa Minha mulher tem 47 anos galera E mano Eu não vou nem tentar Pegar outra mulher Porque o meu cara tem lepra E ela tendo lepra Mano Eu não consigo fazer nada Tá ligado Eu não consigo fazer nada Velho Filho Nem nada Tá ligado Então mano Nem compensa eu Tentar ter filho aqui Não vai adiantar Não vai ter como Simplesmente Não consegue né Moisés Pois é Não consegue Não consegue mesmo Tá mas pelo menos aqui O bagulho tá indo Não velho Eu não vou Eu não vou perseguir Nada Que me dê chance de morte Não vou fazer nenhum evento Que me dê chance de morte Porque esse cara meu é muito bom Eu quero que ele viva O máximo que conseguir Mesmo com lepra Né Mesmo com lepra Ok Então eu tô conseguindo fazer um monte De vassado Prometer que não vai entrar em nenhuma Nenhum plot contra mim Nenhuma Nenhuma facção contra mim também E tal Muito bom mano O cara tá querendo aqui Casar Tudo bem pra casar aí mano Vamos esperar aqui então 94% É mais uma região aí Que eu dominei em Bagdá Nossa Bagdá É tudo cheio Caralho Jerusalém Mano nem Jerusalém É tudo cheio Caralho Bagdá é muito rico Mano Você tá maluco Nossa Bagdá É muito rico galera Não imaginava que ele era rico Assim nem fodendo Tá Deixa eu dar uma olhada Nesses hospitais aqui Tem muita coisa pra fazer ainda Ó Tecnologia Tá vendo Tô falando Mano Esses hospitais aí São topster Tá O que mais Tem esse aqui Que me dá Piedade Prestígio É bom Mas Por enquanto Eu vou focar em outras coisas Aqui ó Nossa Arsenal Tá Vou focar em Monstering Grounds Exército É muito bem vindo né Ó Universidade City Guard City Guard Acabou É Mas pelo tanto De dinheiro que você tem Mano Mano CK2 Você nunca tem dinheiro suficiente É incrível Você nunca tem dinheiro suficiente Não tem como É impossível Você pode ter 15 mil Ali Você gasta os 15 mil Em 2 segundos Se quiser E outra coisa Tô vendo que a Armênia Aqui tá ficando forte Eles acabaram de dominar Um gigante Aqui praticamente na Holy War Mas também tem os bizantinos Ali do lado deles Se vocês quiser Mano Defendendo ali Os ortodoxismo Da vida Agora Agora vale a pena lembrar Os ortodoxos Não são muito Nossa cara não Tá Na verdade os judeus É que nem eu falei pra vocês Estão sozinhos no mundo A gente não tem nenhum Aliado religioso Nenhum Tá Mano Ninguém gosta da gente É basicamente isso Você sozinho no mundo Contra todo mundo Carai mano Eu dominei todo mundo Aqui já E ainda não foi Você tá louco Ainda tá 99% Ali o bagulho Dominei a capital inteira Do cara Aqui esse aqui Pra pegar ervinhas Na montanha Ou caçar Não Prefiro pegar ervinhas Na montanha Que o risco de morrer É menor Tá Pelo amor de deus Mano Vamos lá Me ajuda aí Parceiro Pega o 100% E dá uma vez Tá 99 Cara Eu acho que tá 99 Porque eu não batalhei Não travei batalha Hora nenhuma Aí fica tenso Mesmo Travei batalha Cadê os exércitos Dos caras Pra travar a batalha Também né Os caras tão em guerra Com todo mundo Os caras tão em guerra Com todo mundo Mas eu fui o único Que dominei a capital Aê Finalmente Meu senhor Obrigado Obrigado E outra coisa Tô vendo aqui Que eu consegui dominar Uma região aqui Provavelmente foi um Rei meu Um nuke A minha esposa Morreu Morreu de que? Foi ordem do Duque Edwin Filho da mãe Filho da mãe E esse cara Mano Ele é vassalo De um amigo meu Mano Por que que o cara Matou minha esposa Só pra foder com tudo Só porque queria É isso Por que mano Ele não tem nada O que que ele vai conseguir Com isso mano Ele tá querendo me matar Provavelmente Eu apostaria que sim Tá Tá galera Agora eu preciso De um cara bom De Spymaster Tá Porque se a minha mulher Com 25 de Spymaster Conseguiu ainda morrer Pro cara É Porque o cara Tem condições De fazer pote fudido Né O cara tem condições Ali de Foder a budega inteira Mano Tá foda Eu queria casar Com sei lá Mano Será que tem como Casar com alguma Filha aqui Dos bizantinos Vai saber né Nossa Tem umas filhas Que não tá casada Não Que que é isso Núbia Ah Você tá de zoeira Comigo que eles casaram Com Núbia Cara Tem essa aqui Né mano Pô Ela tem muito Marshall Não dá pra casar Com ela Eles Eles não querem Porque Somos Infiéis É Gera Desesperar Algo desse tipo Mesmo Acho muito difícil Conseguir casar Com alguém de outro império Galera sendo judeu Muito difícil Cara judeu Só casa com judeu É incrível É Não tem como Judeu Só casa Com judeu Tá Vou chamar uns caras Aqui pra minha Pra minha Corte Deixa que sejam Bons Ó Esse cara Aqui tem 25 Mano 25 de Diplomacia Vem comigo Fio Só judeu Vocês tão vendo Que só judeu Aceita tentar Na minha corte Pois é É foda É muito segregador Tá Eu consegui chamar o cara De 19 Não consegui Espero eles chegarem Tá É na verdade não É Vamos botar esse cara Aqui então Me protege Nossa o cara De 16 De Stewards Cara ele Ele não vai conseguir Fazer nada Tá ligado E eu vou casar Aqui galera Mas eu vou casar Só com o propósito De arrumar Meu desmise Aqui Tá ligado Só isso mesmo Minha mulher Aqui ó Tem uma mulher Que 44 anos E ela é ambiciosa Todo mundo aqui É ambicioso Mas que caralho Isso Todos eles São ambiciosos Tá Mas mesmo assim Eu vou casar com ela Eu vou dar um dinheirinho Ou título e tal Distanciar dos meus amigos Tá A gente vai meio que Beber na honra Da minha mulher Tá Que morreu No caso A gente pode virar Mais um amigo Beleza A gente fez mais um Mano A gente tá Mano Só tem amigo Nesse caralho O que que é isso aqui O hospital Tá Ok Não tem problema A gente pode gastar dinheiro Pra isso por enquanto Tá Opa Eu posso conseguir Esse Gregar Esse aqui é muito bom Tá ok Pega aí pra nós Mano Eu consegui Ué velho Eu casei Eu não casei Cadê Não Eu não casei Não Ok Ué Cadê Mano Eu botei pra casar E o cara não casou Como assim Tá Vamos ter que esperar O que aconteceu Não sei Tá Tem esse cara aqui Que tá querendo Ok Pode ser meu Marshall Você pode ser meu Marshall Senhor Mano Tem esse cara aqui Que tá querendo ser meu Spymaster Mas Na verdade ele não tá querendo ser meu Spymaster Ele tá querendo ficar no conselho É diferente Os caras só querem poder Eles não querem ajudar E outra coisa galera A gente agora tem que construir Israel Eu dominei as regiões Mas não fiz Ó A gente tem que ter Controle completo sobre a região Da República de Jerusalém Controle completo sobre o Ducado de Ascalon E controle completo sobre a República de Gali Tá Vamos lá Vamos ver os Ducados primeiro Os Ducados que a gente precisava de fazer aqui Ó Aslon Que é esse aqui A gente já tem controle completo sobre ele Tá A gente já tem controle completo sobre Essa região aqui de Ascalon Ok Então tamo 6 Um a gente já tem Depois vem a República de Gali Né Que é essa aqui Essa aqui a gente tem controle completo sobre ela Cara Querendo ou não a gente tem Mas tá falando que não tem Mas é porque eu não criei o título É Tá faltando criar o título Né É porque não tem o título Ó Vocês podem observar que eles reportam diretamente pro Pro rei Né E não pro Ducado Tá A gente tem que criar o título ali Tá ok Então Deixa eu dar uma olhada aqui inclusive Aqui ó República de Gali Usurpar Não Mas quem que tá com a República de Gali Quem que tá comandando isso aqui Ah não Mentira A gente tem sim Só que quem tá cuidando é esse cara Ué Mas por que que eu tô falando que não tá Totalmente Controlada Completamente controlada E a gente tem que converter Giros além também Então Enquanto a gente não conseguir Converter Giros além Não adianta nada Eu tô tentando converter Ela já tem muito tempo E tá Tá foda Né É Tá meio complicado Mas eu tô tentando É o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque querendo ou não Mesmo conseguindo resolver esse negócio aí Né De tá completamente Dominado Eu já dominei todas as regiões que eu precisava Né Pelo menos Mas eu ainda Preciso resolver aqueles dois negócios ali De controle completo E Esperar Jerusalém ser convertido Que não vai ser algo rápido Tá Até agora eu não consegui converter Nenhuma região Pro judaísmo Nenhuma Tá Foda Mas enfim Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Vocês não gostaram Por favor não esqueçam de deixar o seu like Se inscrevam no canal Diga para os seus amigos Diga para os conteúdos Se inscrevam no canal Isso é muito importante Isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui